Olá, meus cidadãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Ana Karina e no vídeo de hoje, meus amores, é a despedida de solteiro da Nauria, sim. Como vocês viram, ano passado, a Nauria fez o seu pedido e esse ano ela casa. E hoje nós decidimos fazer a despedida de solteiro dela e eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes do vídeo começar, já deixa o like, subscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os meus amigos e amigos para sermos mais bebecidos aqui no canal. E let's go! Meus amores, já estou aqui prontíssima para a despedida de solteiro da Nauria. Olhem só meu novo look, maravilhoso, super amei. E já tenho o presente dela aqui nas minhas mãos. Claro, vou mostrar tudo pra vocês, então let's go! As decorações aqui já começaram. Olhem só como já está a ficar lindo. Vou deixar aqui o número dela para vocês que estiverem interessados em fazer uma decoração assim top. Pebecitos, olhem só como já está a ficar lindo. Ainda não acabou. Vou mostrar todo o detalhe. Ela agora está enche os balões. Pebecitos, foquem nesta decoração maravilhosa. Olhem só estes detalhes lindos. Aqui tem as faixas para as convidadas. E o cenário. Muito lindo. Olhem só. Aqui ela colocou alguns sutiãs. Olhem, tem um aqui. Ficou top, 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 top. Vou deixar o número dela aqui embaixo. Para vocês que querem fazer aniversário, despedida de solteiro, chá de panela. Ela faz de tudo. Ficou top. Esquerda, direita, direita, esquerda. Sou eu com os olhos a te seguir. Ser vizinho, ser mais o que é. Desse jeito, até ser mentir. Ela atravessa na dança. Mãe não dá confiança. Na vizinhança, sem aliança. Sonia, sonia, papá, baby. E para não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Sônia, Sônia, papai, baby, papai Se não acreditou, você me melhorou Dizem que eu era muito nova pra você, Marcos Agora que eu cresci, você quer me namorar Dispunição, pra dançar que eu tenho que ter habilidade Pois essa dança rara não é bom e não Eu tenho piloto aqui, são cinco velocidades Eu tenho piloto aqui, eu tenho piloto aqui Eu tenho piloto aqui, eu tenho piloto aqui Primeiramente, eu penso na hora de 2010, estudamos juntos, e pá, e vamos aí fazer nossas brigas e desafências, né, porque nós fomos uma menina muito, hiper, mega inteligentes, e ao invés de nós competiríamos na escola, quem que vai, quem que não vai, nós temos aqueles atritos básicos, de dois dias, três dias, mas sempre nos demos muito bem. Que ela seja muito feliz, que a vida dela seja repleta de felicidade, de sucessos progressivos, que o caminho não vai ser fácil, como todos já sabem, não tem um caminho que é só tudo reto, tem sempre curva, mas temos super bom ânimo, força. Um passado bem antigo, desde 2004 a 2005, que nos conhecemos, então, desejo toda a felicidade do mundo, que Deus abençoe o teu lar, a tua vida, a tua família, que tu venha muitos sobrinhos, né. Uma felicidade no teu casamento, que seja uma mulher sábia, que obedeça sempre o teu marido. Um povo, o teu marido, o teu marido. Um povo, o teu marido, o meu pai, a tua família, que é carinhosa, amiga, apesar de eu dar esse com um pouco do trabalho, mas é só é trabalhoso. Canoa? Por que canoa? Eu não estava conseguindo entender Ele depois começou a explicar Por que ele disse que o casamento é como uma canoa Onde temos à frente o homem e atrás temos a mulher Então é necessário que para o casamento dar certo Ou para um relacionamento dar certo É necessário a pessoa que está atrás contribuir ou ajudar o seu parceiro Por que? Porque se você ficar na canoa E você não ajudar o seu parceiro Ele tem que arrumar, arrumar, arrumar sozinho Obviamente a canoa não vai se movimentar E se movimentar vai ser uma pequena distância Então é necessário que você que estiver atrás Você ajudar o seu próximo, ajudar o seu parceiro Para vocês conseguirem atingir um objetivo E qual é o seu objetivo? O sucesso Vamos entrar agora numa nova etapa da sua vida Que é muito importante O casamento é para todos Mas nem todos conseguem suportar essa carga Que é o casamento Então espero que tudo dê acerto Estarei sempre conosco quando precisas de um conselho Apesar que somos menores Mas podemos ter ajudado de uma forma ou de outra Obrigada por ser sempre sério A mais velha para nós Muito Tu sabes que estou te desejando felicidade Esquece o casamento que te traga felicidade Traga coisas boas Claro que tu és um pouco explosivo Um pouco difícil Mas eu sei que eu estou noivo, te entendo E espero que eu continue a te entender Tu sabes que eu estou sempre aqui para ti Por tudo Que me dás mais sobrinhos Até agora só temos um E espero que Vê os gêmeos aí Esqueci de falar dos filhos Tem a que ser desumido Vídeo da Aleluia Não vê Tipo cangamba Eu estou na banda Comidas latinas Que fazem paca Tipo tropa Nigga eu sei Te incomoda Um milhão Cai na conta Já não bato Parto a porta Fica atento Toma nota Nsd Bebo Vem Martini Esqueço Mia ex Levo Todo sonho Tem um preço Meu dinheiro Gasto Meu negócio Tá fechado Eu aumento Meu salário Também mudo Fuso horário Vem mô nigga Faço o triplo Espero que gostaram do vídeo Já deixa o like Subscreve no canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo Com teus amigos e amigas Para sermos mais bebecitos Aqui no canal E bebecitos É bebecitos Bye